Tinha que ter isso no Brasil, né? Tinha que ter um investimento na base, né? Tu chegou a andar de skate com os caras do Charlie Brown? Andei, mano. Andei com o Chorão. Muito, mano. Andei muito com o Chorão. O Chorão era um maluco que ia andar de skate com os outros mesmo e foda-se, né? Tipo, ah, vou andar de skate ali com aquele moleque ali e foda-se. Foda-se. O cara... Oh, vou te falar. O Chorão era um cara da hora, mano. O cara... O cara... Tipo assim, eu andava de skate... Eu andava de skate na Palmares, né? Que era uma praça em Santos. E aí ele tinha a pista dele, né? Que era o Chorão Skate Park. E aí eu trombava ele lá, né? A gente andava lá. Aí ele falava, Kelvin, vamos lá. Na minha pista. Então ali onde que foi, tipo, meio que tipo, divisor de águas também. Porque a evolução na pista dele foi tipo... Porra, mano. O que que tinha de diferente na pista dele? Era uma pista privada, né? Uma pista privada onde que ele fez uns obstáculos, tipo, meio que tipo... Profissional pra tipo, tá... É tipo assim, um alto rendimento. Tipo, até ia o Bob, o Sandro Dias, o Mineirinho. Maneiro. Meu, ia todos os profissionais. Até do mundo ia lá na pista dele, né? Então ele era um cara da hora. Só que ele... Ele falava, mano... Você é da hora. Porque você faz, tipo, mano... Você tá no sangue que é skatista. Mas o seu pai não. Porque ele é polícia. Entendeu? Ah, ele tinha essa parada. É, mano... Seu pai é polícia, então não. Agora você é do meu sangue, então você cola. Entendeu? Entendi. Mas o cara era verdadeiro. O cara era da hora. O cara... Ele andava de skate comigo, ensinava. O cara era um verdadeiro pra caralho. O cara era muito style. Ele ajudou muita gente, mano. Me ajudou pra... Mano, muito. Ele andava bem de skate? Andava bem, mano. Andava bem. Ele não tinha o nível profissional. Ah, claro, porra. Mas... Mas ele andava bem, mano. Porque ele era meio gordinho também, mano. Ele era meio gordinho. Ele era meio músico, né? Não era meio gordinho. Nossa, ele tomava umas vacas assim, ó. Tomava umas... Nossa, ele... Quando ele caía, ele tremia a pista inteira, mano. Mas era da hora, mano. Era da hora. E era tipo, mano... Imagina, porra. O chorão andando de skate, mano. E você andando com ele. É muito doido. E andando de skate com... Mano, era inspiração, mano. Tipo assim, que nem eu falo, mano. Pra você inspirar um atleta, um cara, mas você tem que... Tipo, uma... Sem inspiração. Tipo assim, eu... Eu tento, da melhor forma possível, inspirar o próximo, entendeu? Porque o chorão me inspirou, o Bob me inspirou, o Sandro Dias e o Mineirinho me inspirou. Então, a melhor forma deles me passar essa mensagem é inspirar, mano. Então, eu tô tentando passar essa mensagem também, mano. Tu chegou a andar com o Bob e com o Mineirinho lá na pista do Chorão? Andei. Andei com o... Mano, acho que andei com os dois, mano. Porra, maneiro. Isso deve ser maluco, cara. Não, mano. Nossa, quando eu andava, porra. Eu não conseguia nem andar, mano. Eu não conseguia nem andar. Porque, porra, mano. Imagina. É o cara, mano. Chorão, Mineirinho e o Bob. Mano, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Tu quer ficar sentado ali só curtindo.